Olha só a quantidade de produtos que nós temos aqui na mesa hoje. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compilar e falar pra vocês sobre todos os periféricos que passaram aqui no canal durante o mês de maio. Assim como nós fizemos mês passado, né? Em abril a gente também fez um compilado de periféricos aqui, porque eu tenho feito muito vídeo curto falando sobre esses periféricos, sobre mouses, headsets, teclados, mas eu não tenho trazido muitos vídeos longos aqui no canal abordando isso. Tô deixando pra trazer nesses vídeos compilados. Então temos aqui no total 13 periféricos hoje pra eu passar a minha opinião pra vocês, quais são os melhores, quais que valem ou que não valem a pena, né? E todos esses periféricos passaram aqui pelo canal durante esse mês, só que no formato de vídeos curtos, tá? Eu posto tanto aqui no YouTube como também no meu Instagram, mas convenhamos, vídeo curto é muito rapidinho, não dá pra passar muita opinião. Então hoje eu queria dissertar um pouquinho mais. Claro, né? Não vai ser um review completo, porque temos aqui 13 produtos, o vídeo não pode ficar muito longo, então vai ser um review resumido de qualquer forma. No total esse mês nós testamos 4 teclados, 4 mouses, 4 headsets e 1 microfone. Então temos muita coisa pra falar. Eu confesso que eu perdi um pouco a mão esse mês, comprei muita coisa aqui, né? Eu acho que eu dei uma exagerada, mas bora lá. Vamos começar então falando sobre os teclados que passaram aqui durante esse mês, quais que valem, quais que não valem a pena. Isso, claro, depois de você deixar o seu gostei, porque só pode mais o nosso trabalho por aqui. Mas vamos lá, deixa eu mostrar quais foram os melhores periféricos que eu testei agora em maio. Apesar desse vídeo estar saindo em junho. E ó, pra começar o vídeo, vamos começar por esse teclado aqui da HyperX, porque eu achei bem interessante. É um teclado que custa menos de 200 reais e é o HyperX Alloy MKW100. É um lançamento recente aí da HyperX. Eu acho que pode atrair muita gente que quer comprar um teclado mecânico aqui do Brasil. Primeiro, porque tá num precinho muito acessível, né? 200 reais. E segundo, que a qualidade dele é bem boa pelo tanto que ele cobra, né? A gente tá acostumado a ver teclado de 200 reais aqui no Brasil com switches Outemu, com uma qualidade mais duvidável, né? Esse HyperX Alloy MKW100, ele tem uma vantagem bem legal que se a gente tirar as keycaps, que são bem básicas, inclusive, tá? As keycaps aqui não são de grandes qualidades, mas os switches são de muita qualidade. Esses switches que esse MKW100 tá utilizando são switches TTC, switches muito, muito bons mesmo, tá? São uma das melhores marcas aí de switches do mercado de teclados mecânicos. E a HyperX introduziu esses switches dentro de um teclado de uns seus 200 reais. Tá certo que ele não é premium, tá? Esse teclado não vai ter nada de muito especial. Ele é um teclado full size e, como eu falei, as keycaps, elas são básicas, são de ABS, não são keycaps de PBT nem nada do tipo, né? Ele tem uma aparência mais gamer, então ele não vai agradar aquela galera mais entusiasta que gosta de uma aparência mais sóbria, mas ele tem um RGB bem bom. Pra quem curta aí, ó, umas luzes, né, legais. É um teclado cabeado, lembrando, tá? E ele tem esse apoio de pulso também que você consegue retirar aqui, ó, pra caso você queira deixar ele um pouquinho mais curto, um pouquinho mais simples, né? Tem um neonzinho aqui embaixo também. Gostei da construção dele no geral, confesso que ele não é pra mim. Essa aparência mais gamer não me agrada tanto, prefiro uma aparência um pouco mais sóbria, né? Mas se você tá procurando teclado de mais ou menos uns 200 reais nessa faixa de preço, eu acho que esse HyperX Alloy MKW100 é uma excelente recomendação. O único ponto dele, de novo, keycaps não são de grandes qualidades, mas até aí nenhum concorrente vai ter uma keycap de qualidade. E os switches, por mais que sejam TTC, não são removíveis, tá? Então se por acaso no futuro você quiser trocar, não dá pra trocar. Eu peguei ele na versão com switches Red, então ele é um pouco mais silencioso do que se a gente utilizasse switches Blue, mas mesmo assim ele não é um teclado focado pra você ter o máximo de silêncio, não. Se a gente pegar aqui, ó, vocês vão notar que ele faz bastante barulho, mesmo sendo Red, né? Não é aquele teclado com som satisfatório, coisa do tipo. Na realidade não, o foco dele é gaming mesmo, tá? Então ele não é tão barulhento quanto o Blue, mas também não é um teclado com acabamento sonoro muito espetacular, tá? E eu acho que sim, vale muito a pena você comprar esse HyperX aqui MKW100, tá? Se você quiser aqui no Brasil, porque vale a pena lembrar que lá no AliExpress, por 200 reais, você encontra outras opções, até com acabamentos melhores aqui do HyperX, talvez não com switches melhores, porque o TTC já tem uma qualidade bem boa, mas no AliExpress você tem outras opções, até um pouco mais baratas que 200 reais. Mas se por acaso você não quer importar do AliExpress, tem medo de taxa, ou você quer a garantia do Brasil mesmo, né? Eu acho que esse cara é uma das melhores opções pra você comprar por 200 reais em um teclado com aparência mais gamer, né? Full size e tal. Gostei bastante desse lançamento aqui da HyperX. Mas esse aqui é apenas o primeiro teclado, temos mais três pra mostrar pra vocês, então agora deixa eu mostrar algumas opções do AliExpress, caso você curta importar. Temos aqui mais algumas opções que talvez te atraiam mais do que o Alloy aqui do Brasil. E ó pessoal, com certeza a minha melhor aquisição nesse mês falando de teclados foi esse aqui, tá? Esse aqui é o teclado Aigo A87. Foi a minha primeira experiência com essa marca Aigo. Eu sei que ela é muito conhecida, muita gente utiliza teclados da Aigo. Não só teclados, mas eu tô a fim de montar um PC. E eu vi que a Aigo é muito forte em gabinetes também, em watercooler e tal. Então a Aigo é uma marca bastante conhecida, mas esse aqui é o meu primeiro produto deles. E cara, vocês estão vendo que o produto é lindíssimo, né? Esse teclado aqui é maravilhoso. Deixa eu pegar o removedor de keycaps e mostrar a qualidade das keycaps pra vocês. Ok, a gente consegue ver aqui que as keycaps já são de PBT, tá? Um material melhor, double shot, né? Com duas camadas de plástico. Vocês estão vendo que as keycaps também tem um formato mais arredondadinho, né? Pelo próprio teclado vocês conseguem ver que as keycaps são mais arredondadas, né? Então tem um acabamento bem diferenciado. E sabe quanto que esse teclado aqui me custou no AliExpress? Claro, eu peguei numa promoção, mas ele saiu por R$205, simplesmente. Por isso que eu falei que o HyperX, o Alloy MKW100, é uma boa opção caso você vá comprar no Brasil. Porque se você for comprar no AliExpress, você encontra opções como essas aqui, como o Aigo A87, que além de tudo, ele é sem fios ainda, tá? Ele funciona via dongle USB aqui, ó. Então aqui atrás nós temos o dongle, que aí você plugaria esse dongle no teu PC, no teu Note, né? Via dongle USB ele não tem nenhum tipo de delay, então não vai ter problema caso você vá jogar competitivamente. Mas ele também funciona via Bluetooth, caso você queira parear ele em dois PCs ao mesmo tempo, coisa do tipo. Então além de tudo, ele é barato, muito bem construído, keycaps de muita qualidade e é sem fios tanto 2.4 como também Bluetooth. O único probleminha desse teclado, e eu botei aqui keycap de volta, eu vou ter que tirar. Mas o único probleminha que eu apontaria dele são os switches, tá? Que ao contrário do HyperX Alloy ali, ó, inclusive o switch já saiu aqui no removedor, ele utiliza switches de uma marca que eu não conheço, tá? Esses switches aqui são da marca Jersey. Eu nunca ouvi falar dessa marca Jersey, não sei se são boas, se não são boas. Eu utilizei durante um mês e assim, ele não me deu nenhum tipo de problema, tá funcionando perfeitamente, mas normalmente switch quando dá problema demora uns 6 meses, demora bastante tempo, né? Então eu só vou ficar sabendo disso aqui depois de um tempo, provavelmente eu não vou ficar sabendo que eu vou acabar vendendo ele nesse meio tempo aí. Só que tem um ponto legal a favor aqui do Aigo, que os switches são removíveis, então você pode trocar esse switch se você quiser. Ah, pô, parou de funcionar, tal. Se já pagou baratinho no teclado, você pode comprar um kit de switches da Gateron, que tem bem mais qualidade, e fazer a troca dos switches que deram defeito. Aos poucos você pode trocar o teclado todo. Então no final das contas, eu acho que sim, por ser um switch sem fios, eu acho que vale muito a pena por 200 reais, até uns 250 reais, eu acho que vale muito a pena pegar esse teclado. E ele é switch red, e o barulho de digitação dele já é bem mais agradável, por exemplo, do que o MKW100. Olha só a diferença do espaço, do shift, né? As teclas aqui, ó, são bem mais gostosinhas. Ainda não é um teclado muito silencioso, né? Ele ainda reverbera um pouquinho mais, mas já estamos falando de teclado mais sóbrio, e com uma sensação de digitação um pouco mais satisfatória. Enfim, recomendo demais Aigo A87, fiquem de olho, porque se parecer em promoção, pode ser bem legal, tá? E aí o único ponto aqui seria switches, que mais pra frente, de repente, você poderia trocar. E eu já vou aproveitar pra dar uma dica pra vocês, que é o seguinte, se você entrar no site do AliExpress, deve estar custando seus 200 a 250 reais. E aí eu vou te passar duas dicas pra você conseguir economizar na compra do seu periférico, seja esse teclado ou qualquer outro, né? A primeira dica é você acompanhar o nosso site de promoções, ou o nosso grupo de promoções também, né? Se você ainda não conhece o nosso grupo, ou o site Bente Promos, você pode estar perdendo muitas promoções, tá? O nosso site é BentePromos.com, o link do nosso grupo tá na descrição, aí você escolhe qual dos dois você vai querer acompanhar, mas a gente posta promoções de periféricos. Então eu só comprei esse cara por 205 reais, porque ele apareceu no nosso grupo de promoções lá, aí eu vi o pessoal comentando que de repente iria valer a pena, aí eu acabei comprando pra testar e realmente gostei bastante. Então, participa aí, ou dos nossos grupos, ou acompanha o nosso site também, BentePromos.com, pra você poder aproveitar as próximas promoções de periféricos, tá? Só que essa é a primeira dica. Tem uma segunda dica pra você economizar ainda mais, que é utilizar algum serviço de cashback, né? Então, por exemplo, esse teclado custa, sei lá, 250 reais. Se você utilizar o cashback da Cuponomia, você consegue garantir ali alguma porcentagem, né, de cashback, que é um dinheiro que vai voltar pra sua conta, depois que você comprar o seu produto. Dessa forma você consegue economizar ainda mais. E através da Cuponomia, dá pra também caçar ali cupom de desconto, esse tipo de coisa. Então fica a dica aí, ó. Participa dos nossos grupos, e utilize o cashback da Cuponomia. Uma coisa, tá? Se você se cadastrar no Cuponomia utilizando o meu link, que tá aqui na descrição, você já começa com 5 reais na sua carteira. Enfim, estamos ainda no segundo teclado, vamos para o terceiro teclado, que é esse carinha aqui. Pessoal, aqui vai ser um pouco mais rápido, porque eu não recomendo esse cara aqui, tá? Esse aqui é o Ajax K610T, e eu fiz até um vídeo curto, tal, criticando, algumas pessoas não entenderam muito bem, mas não vale muito a pena você vir pra ele. Ele também custa seus 200 reais, assim como o Aigo, tá? Só que se você entrar no site dele atualmente, ele tá indisponível, então nem adianta ficar recomendando muito pra vocês. Ele é sem fios também, então ele também é mais um teclado do Aliexpress baratinho, sem fios, funciona também via Bluetooth, tá? Só que ele é menor, ele é 60%, então ele não tem aqui, se a gente comparar os dois aqui, ó, vocês vão ver uma bela diferença de tamanho, né? O Ajax, que é o vermelhinho, ele não tem as setas, ele não tem o F1, F12. É legal pros gamers, mas pra produtividade, principalmente as setas, me fazem muita falta. Ele funciona super bem no Wi-Fi, meu ponto não é esse, tá? Os switches desse cara também são duvidáveis, né? Se a gente pegar aqui uma das keycaps e retirar os switches aqui dentro utilizados, né? São switches de uma marca chamada Zoro, que eu também não conheço, não sei se é bom ou se é ruim. Só que as keycaps me decepcionaram bastante, tá? São keycaps bem básicas, eu não sei dizer se é PBT ou ABS, eles não deixam muito claro lá, mas me parece muito que é uma keycap de ABS, uma keycap igual tem no Alloy, né? Mais simples. E nem sequer é double shot. Por mais que ela tenha duas pinturas, é uma camada só de plástico, então não é o double shot ali que tem, por exemplo, no IGO, que ele utiliza duas camadas de plástico. Isso significa que a durabilidade da pintura aqui vai ser menor do que as keycaps utilizadas aqui no IGO, né? Sem contar que, cara, sinceramente, olha o barulho de digitação dele. É muito alto. E são switches brown, não era pra fazer tanto barulho assim. Então eu acho que a construção desse teclado deixou bastante a desejar. Se você encontrar ele em uma promoção muito agressiva, talvez valha a pena, tá? Mas, sinceramente, se esse IGO estiver no mesmo preço, eu iria de preferência no IGO. Pra mim, entregou resultados muito melhores do que esse tecladinho aqui. Não me agradou muito bem. Apesar de ter funcionado de boa comigo. Ah, e tem mais um motivo pra você não vir pra esse cara. No IGO, eu falei que os switches eu não conheço. O IGO utiliza aqui switches da marca Jersey. Não conheço, pode ser que seja ruim. Mas se for ruim, a gente pode trocar. A gente pode comprar switches Gateron, que são muito bons, e botar no lugar. Aqui, os switches não são removíveis. Então você não consegue... Se der pau no switch, se ele for ruim, né? A gente não conhece a marca, mas se for ruim, você não consegue trocar. Porque os switches aqui, desse AJAZ K610T, são fixos. Então aqui, eu evitaria a compra desse cara, procuraria outras opções, como por exemplo, o IGO, né? Que a gente mostrou agora na opção anterior. E pra finalizar, eu também testei esse tecladinho aqui. Isso aqui é um teclado de chocolate, tá? É um teclado da AJAZ também, da mesma marca. Só que aqui eu confesso que eu comprei só pra zoar. Esse teclado aqui, ele com certeza não vale a pena, tá? Vocês estão vendo aí em cima, é um teclado cabeadão. Mas eu comprei pra fazer um meme mesmo, porque ele parece de chocolate, né? Então a intenção era fazer um vídeo de Páscoa com ele, mas ele não chegou a tempo da Páscoa. É um teclado mais básico. Com certeza você não vai querer comprar, porque ele é meio caro. E assim, novamente, ele tem switches que eu não conheço, são switches da First Blood, também não são removíveis. Isso aqui eu comprei mais pelo meme. Confesso que isso aqui foi só pra fazer um vídeozinho engraçado, achando que ia viralizar. Não viralizei, o vídeo flopou, gastei dinheiro à toa basicamente. Mas vou até falar que eu gostei, tá? Do teclado, ele não é tão ruim não, né? Claro que não tô recomendando a compra, mas ele não foi completamente inútil. Até que dá pra utilizar esse tecladinho de chocolate. Só não dá pra comer, né? Porque ele só parece de chocolate mesmo. De mouse, nós também testamos quatro opções de mouses aqui no canal, tá? São duas opções excelentes e duas opções mais ou menos. Vou até separar eles aqui. Já vamos começar pelos mais ou menos? Assim como o teclado de chocolate, eu também comprei um mouse de chocolate, tá? De novo, pelo puro meme. Esse mouse com certeza não vale a pena, porque ele é cabeado. Hoje em dia eu não utilizo mais mouses cabeados. Custou caríssimo. E assim, vocês estão vendo que ele parece ser um mouse meio antigão, né? De novo, foi só pra fazer o videozinho, tentar viralizar com um videozinho de chocolate. Não deu certo. Então sobram aqui três mouses, que aí sim, esses mouses são realmente recomendações. São mouses que eu acho que vale a pena você comprar. Pelo menos alguns deles. Começando pelo mouse mais hypado, um dos mais hypados no momento, que é esse aqui. Esse aqui é o AJIS AJ199, tá? É um mouse sem fios que custa seus 200 reais, menos que 200 reais. Acho que vira e mexe ele tá por 170, 180 no AliExpress, né? E, cara, muito bom. Gostei bastante desse mouse. Ele utiliza sensor PAW 3395, então sensor top de linha. Ele pesou aqui comigo só 62 gramas. Então é um mouse super, super leve. Todos esses três são leves, barra super leves, mas o AJIS, ele realmente parece que não tem nada dentro. Você segurando o mouse, parece até que ele tá quebrado. Isso é muito bom, né? Hoje em dia, eu só uso mouses sem fios e eu tô agora me acostumando com mouses super leves. É difícil voltar pros mouses tradicionais. Os switches utilizados aqui nesse mouse, pros botões, são switches Juano. Switches de muito boa qualidade, né? De novo, o sensor dele é top de linha. O ponto do AJIS é que ele é sem fios. Se a gente pegar aqui, ó, tirar a carcaça, né? A gente vai ver que ele tem aqui o Dungle USB e ele só funciona sem fios via Dungle, tá? Então ele não funciona via Bluetooth, o que é um ponto negativo pra AJIS, já que vários concorrentes aí, como por exemplo o Darmor Shark N3, que também é um mouse do AliExpress super leve que custa uns 200 reais, entrega quase tudo que o AJIS entrega também. Só que no caso do Darmor Shark, ele também é Bluetooth. Nesse caso, ele só é Wi-Fi. Bom, se você não ia utilizar Bluetooth na sua vida, talvez isso não faça diferença, mas caso você fosse utilizar, o AJIS já não vai te atender. Um ponto legal do AJIS é a pegada dele, tá? Ele parece muito o G Pro X da Logitech. Deixa eu até tirar os mouses aqui de trás pra vocês verem melhor. Mas se vocês compararem ele com o G Pro X, eu até gravei no vídeo vertical, fiz a comparação, né? Eles são bem parecidos com a diferença que o AJIS é menor. Parece um G Pro X Mini, vamos falar assim, né? E pra quem não sabe, o G Pro X é o melhor mouse da atualidade, né? O melhor, pelo menos um dos melhores mouse da atualidade. Eu já mostrei ele aqui no canal. E o AJIS, ele é basicamente um G Pro X Mini, claro, com qualidade de construção menor, a pintura não é tão premium, mas de qualidade de sensor é top, 33,95. Ele é super leve e tem o mesmo formato pra você que tem a pegada palm, só que a palm nele você não pode ter uma muito grande, tá? Porque a minha, por exemplo, a pegada palm, os dedos já passam da estrutura dele porque ele é um pouco menor. Pra claw ele fica perfeito, e pra fingertip ele funciona bem também, mas fingertip eu acho que vai preferir um mouse um pouco menor. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo compraram o AJIS 199, e sim, eu acho que é uma excelente recomendação. É um mouse muito bom, tá? Se você comprou, você fez uma boa compra. Eu só acho que talvez o Darmor Shark N3, pra mim, encaixa melhor, tá? Que é inclusive esse mouse aqui, é um mouse que eu utilizo atualmente no meu setup. O Darmor Shark N3 fica basicamente no mesmo preço do AJIS, talvez um pouco mais caro. E a vantagem pra mim do Darmor Shark é que ele já é Bluetooth, né? Então eu consigo parear um dispositivo via Dangle USB, que aí via Dangle eu não tenho delay nenhum pra quem joga competitivamente, então eu deixo o Dangle plugado no meu Note ali. Mas quando eu vou utilizar o Note aqui de gravação, por exemplo, em vez de eu ficar tirando o Dangle de um PC e botando no outro, eu parei o segundo PC via Bluetooth, então eu consigo alternar facilmente. No AJIS ele só funciona via Dangle, então se eu utilizar dois PCs, duas máquinas, eu preciso tirar o receptor de um pra botar no outro. Então por isso que eu acho que o Darmor Shark ainda vence na comparação, mas o AJIS é um excelente custo-benefício de qualquer forma. Se você encontrar uma promoçãozinha dele legal, abaixo dos seus R$200, pode nele que vale muito a pena. Só toma cuidado caso você tenha pegado a palme e a sua amor for muito grande, porque talvez ele sobra um pouco aqui dos teus dedos, fechou? Um outro mouse que eu testei do AliExpress e gostei bastante foi esse cara aqui. Esse aqui é o Deluxe M800 Pro. Ele já não é tão leve, tá? Esse cara aqui já pesa acho que uns 80 gramas, 72 gramas, né? O que ainda é muito leve, mas não é dos mais leves possíveis. E ele é uma versão melhor do Deluxe M800 que nós já testamos aqui no canal. Essa aqui é a versão Pro Upgraded. Ele tem algumas diferenças. A primeira diferença é que ele também conta com sensor 3395, assim como o AJIS. Então o sensor dele tá top de linha, você não vai ter problema de rastreio nem coisa do tipo. É um modelo sem fios, então se a gente olhar aqui embaixo do mouse, vocês vão ver que ele tem aqui a opção 2.4G, Bluetooth e Bluetooth 2. Então ele funciona tanto via wireless, pra você não ter delay, como também via Bluetooth, pra ter um pouquinho mais. E outra coisa, ele é até melhor que o Darmor Shark, porque ele tem duas opções de Bluetooth. Você pode parear dois, três PCs no total, né? Um via receptor e dois via Bluetooth ali e alternar facilmente entre eles. Pra quem curte o Razer, esse cara tem o mesmo formato, mesma aparência, por exemplo, do Razer Viper Ultimate, né? Ele é igualzinho o Viper Ultimate. A única diferença é que o Viper Ultimate é ambidestro e tem botões dos dois lados. O Deluxe só tem no lado direito, tá? No lado esquerdo aqui ele não vai ter botões, mas de formato, pelo menos, ele é ambidestro. Tem aqui o mesmo acabamento, né? Do Viper Ultimate, a mesma pegada. Então aqui sim, é uma pegada boa pra palme, ó. Pode ver que a minha mão, ela é completamente comportada no mouse. É um mouse um pouquinho mais achatadinho. Pra Cloud também fica legal, mas pra Cloud eu acho que eu gostaria que ele fosse um pouco mais alto. O Agile é um pouco melhor pra Cloud. E pra Fingertip eu acho que o Viper também ele é um pouco longo demais. Então acho que a pegada principal aqui do Viper seria uma palme mesmo. Os switches utilizados aqui são muito bons, switches ruano, tá? Como eu falei, ele não é tão leve, ele pesa ali seus 72 gramas. E essa versão tem um diferencial que ela veio com esses feats pretos, estão vendo? Diferenciado. Esses feats pretos que vieram nesse mouse são feats de vidro, tá? E teoricamente, feats de vidro deslizariam melhor em alguns mouse pads. Não foi o caso comigo, tá? Os feats de vidro não se deram muito bem com os mouse pads que eu tenho aqui em casa. Pra falar a verdade, esses feats ficaram até mais difíceis de deslizar do que um mouse convencional. Mas pra quem tem um mouse pad bom em casa, né? Talvez os feats de vidro façam uma diferença legal e você consiga ter um deslize melhor com esse cara. O que eu senti é que com o feats de vidro eu consigo controlar melhor o mouse ali. Ele para mais rápido quando eu quero que ele pare, né? Então, é uma vantagem ele vir com o feats de vidro até porque ele vem com feats normais também. Ah, e eu tô falando feats, pra quem não sabe, feats são esses pezinhos, tá? Que fazem o mouse deslizar. Então, esse cara já aposta numa tecnologia nova que são esses de vidro que eu particularmente não curti tanto. Mas caso você curta, caso você tenha um mouse pad bom ou queira testar esse novo método, o Deluxe M800 Pro tem isso e ele não é tão caro. Ele custa R$250,00. Então, é um pouco mais caro do que o Ajax, tá? Mas já te entrega esses diferenciais. Ele já vai ter Bluetooth, ele já vai ter esses feats de vidro, vai ter um formato bom pra pegada palme, né? Eu acho que a construção do Deluxe também é um pouco melhor. Aqui na lateral ele tem já uma texturinha, né? Ele não é completamente liso. Então, talvez você se interesse nesse mouse e se você se interessar por uns R$200,00, abaixo de R$300,00, eu acho que vale bastante a pena, né? Pra você pelo menos testar e ver se esses feats de vidro te agradam. Um outro mouse que eu testei foi esse cara aqui. Esse aqui eu comprei no Brasil já. Esse aqui é o HyperX Pulsefire Ast, tá? Eu paguei mais ou menos uns R$300,00 nele. R$350,00 mais ou menos, tá? E assim, comparado com os mouse anteriores, não vale a pena vir pra esse cara. Porque no Aliexpress eu paguei, eu tava falando de mouse de R$200,00 que já tem sensores top de linha. O Pulsefire Ast aqui no Brasil, por que tá aqui no Brasil, aí tem toda a questão de imposto, garantia, né? O custo das empresas. Esse cara é mais caro, R$350,00, mas utiliza um sensor inferior aos que eu mostrei agora. O sensor dele é o R$3335,00. Então, grande sacrifício, né? A pegada dele é mais genérica, então comporta muito bem a Palme, comporta bem a Clow. A fingertip, ele talvez seja um pouco grande demais, mas é uma pegada bem confortável, qualidade boa. Só o sensor mesmo que eu acho que fica abaixo dos modelos da Aliexpress e você vai pagar mais nesse cara. Se você não quer importar no Aliexpress, assim como eu mostrei a opção do teclado da HyperX, né? Que, pô, é uma boa opção caso você não queira comprar no Aliexpress. O Pulsefire Ast eu acho que também é uma das melhores opções de mouse sem fios, tá? Aqui do Brasil. Caso você não curta importar ali do Aliexpress, esse cara é uma boa opção, até porque não tem muitas outras opções aí nessa faixa de preço aí dos seus 300 a 350 reais. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre fones, né? Headsets. Testamos aqui quatro headsets no total. Dois baratinhos, aliás, três baratinhos e um meio que top de linha. Vamos começar, inclusive, por ele, né? Esse aqui é o fone da Cuba Disco, da Cuba, aliás. Pra você que não conhece a Cuba, ela é uma fabricante de fones e até de headsets aqui no Brasil. Ela é brasileira, inclusive o dono é, aliás, um dos donos, né? É o Léo do canal Mind the Headphone, um canal aqui brasileiro que faz reviews de equipamentos de som, de fones e tal. Ele tem a marca dele e eu comprei esse cara aqui. Esse fone é o Cuba Disco Lite, tá? A versão mais barata deles. Infelizmente, os fones da Cuba são mais caros porque aqui eles utilizam componentes de mais alta qualidade. Eles têm uma qualidade de som extremamente alta porque eles são audiófilos, né? Então, eles exigem que a qualidade de som deles seja muito boa. Essa aqui é a versão e eu paguei simplesmente R$500. Lembrando, esse fone é a versão mais barata que eles têm lá. Eles têm fones bem mais caros que isso. E sendo bem sincero, pessoal, esses fones da Cuba, mesmo o Lite, que é a versão mais básica, tem uma qualidade de som extremamente alta, tá? Então, pra você que curte ouvir uma música, você gosta de jogar, mas você também quer ter uma qualidade de som boa pra ver um filme e ouvir música, curtir, né? Um som legal. Esses Cuba Disco aqui, tanto o Lite quanto os outros são excelentes porque o Léo já falou que tanto a versão Lite quanto a versão Pro utilizam a mesma qualidade sonora. O que muda é o acabamento do resto, o arco utilizado, né? As opções aqui que vêm instalado nele. Mas sobre qualidade de áudio, todos os fones da Cuba te entregam basicamente a mesma coisa. A única coisa que eu tenho a reclamar desse fone aqui, que é a versão Lite, né? São as earpads que vieram originalmente nele, né? Que eu já troquei. Aqui eu tô com earpads custom, né? Essas earpads não são do Cuba. Inclusive, elas não estão muito bem encaixadas porque elas não são originais dele. Mas as earpads originais eu achei elas meio desconfortáveis. Elas, sei lá, não encaixaram muito bem na minha orelha. Achei meio duras também. Botei earpads custom aqui. Esse aqui é um earpad de um Corsair HS60 que eu comprei na AliExpress. Extremamente macio. E aí sim, esse fone agora ficou perfeito pra mim. É um fone cabeado, tá? Inclusive, tudo aqui é removível até o próprio cabo dele e você consegue retirar. Depois que eu fiz o upgrade, esse fone ficou perfeito, né? Eu gosto muito de utilizar ele. Utilizo pra fazer as lives. Só tem um porém. Estamos falando aqui de um fone e não de um headset, tá? Então, esse cara não tem microfone. É apenas fone pra você curtir o som mesmo. A Cuba até tem a versão de headset lá que é um fone com microfone, mas não foi a versão que eu comprei. E custa mais caro também. Concluindo, é um produto caro, mas que te entrega muita qualidade. Isso que eu comprei a versão light dele, tá? Tem uma outra coisa. Se por acaso, vamos supor que, pô, eu não curti o arco. Eu quero trocar esse arco. Eu achei esse arco muito simples. A Cuba lançou agora a versão de arco Bluetooth, né? A Cuba vende todas as peças do headset separadamente. Esse headset é completamente desmontável. você pode desmontar ele todo e fazer upgrades aos poucos aí. Então, é uma coisa legal que essa marca consegue oferecer. Além do produto pronto ser muito bom, caso você queira fazer upgrades, né? Você consegue por fora, tá? Agora, com certeza, não estamos falando aqui de um headset custo-benefício. R$500 em fone que nem sequer tem microfone, né? E que eu achei as earpads originais meio desconfortáveis. É um pouco caro, mas se você curte, né? Principalmente se você curte o trabalho do Léo, vale a pena você dar uma olhada. Agora, vamos falar um pouquinho sobre headsets custo-benefícios. Vamos começar aqui, ó, pelo HyperX Cloud Core. Mais um produto da HyperX, né? Já mostramos o mouse, o teclado e agora temos aqui o headset. Eu paguei nele, se não me engano, foi uns R$250,00. Acho que foi R$200,00. Ou R$279,00 ou R$239,00. Não lembro exatamente qual foi o preço que eu paguei. Mas, pessoal, eu fiquei muito surpreso positivamente. Eu acho que esse fone aqui, ele realmente é uma das melhores opções de fones custo-benefícios aqui do Brasil, nessa faixa dos seus R$250,00, tá? Porque a qualidade de som desse Cloud Core é muito alta, tá? É mais alta do que esses caras que eu vou mostrar depois, que a gente compra no AliExpress. Faz tempo que eu não testava fones aqui do Brasil, tirando o Cuba, né? E esse cara me surpreendeu bastante. Primeiro, porque a qualidade de som dele é muito boa. Você vai curtir tanto pra ouvir música, jogar, perfeito. E outra coisa, ele é muito confortável, cara. Esses earpads que vieram originais nele são muito, muito macias. diferentes dessas earpads de AliExpress que são earpads meio secas, sei lá, eu não acho muito confortável, né? As earpads do Cloud Core eu achei muito, muito confortáveis. Então, você não vai precisar se preocupar em trocar elas porque as originais já são bem boas. Tanto a almofada das earpads como também aqui da parte de cima, tá? Ele é muito confortável, muito bem construído também. Estamos falando de um headset cabeado, tá? Não é um headset wireless. E eu acho que o que mais me espantou nesse headset é a capacidade dele de te isolar de sons externos, tá? Ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas na hora que você bota o headset você para de ouvir completamente tudo que tá ao seu redor porque ele isola muito bem o som ambiente. Isso pode ser bom pra quem tem ambiente barulhento, pode não ser tão bom quanto eu. Eu me sinto meio estranho, sabe? Quando parece que o fone cria uma certa pressão aqui no teu ouvido. Então, aí vai de você se vai gostar ou não, mas eu enxergo que na maioria dos casos vai ser um ponto positivo você não ser atrapalhado pelo barulho ambiente. Ele também tem microfone, né? Se a gente pegar aqui ele vem com o microfoninho destacável, inclusive você pode pegar e plugar esse microfone nesse headset. E a qualidade do microfone é uma qualidade básica, não é uma qualidade alta, mas muito melhor do que esses fones do AliExpress. Então, caso você queira uma qualidade de microfone mais aceitável para os teus amigos te ouvirem, caso você não utilize o microfone externo, o microfone dele não decepciona não. Testei no vídeo vertical, dá só uma olhada. Ó, nesse momento vocês estão me ouvindo através do microfone aqui do HyperX Cloud Core. A qualidade de áudio não é lá grandes coisas, né? Infelizmente que não é muito alto mesmo. Minha voz fica meio robótica, mas é porque ele está tentando cancelar o ruído e como esse microfone capta muito ruído por estar conectado no P2, que sofre interferência, né? Da afiação terra, então minha voz fica robótica. Mas ó, vocês estão vendo aqui minha tela já do Windows, né? Dá para a gente tirar essa voz robótica vindo aqui nas configurações de som, depois mais configurações, aí recording, que é o microfone, né? Procura o microfone em si que é esse. E aqui no Avançados, o Windows, ele costuma habilitar o aprimoramento de áudio automaticamente. Eu vou desabilitar para vocês verem. Ó, com o aprimoramento desabilitado, vocês conseguem ver que minha voz deve ter ficado muito melhor, mas se eu ficar em silêncio, vocês vão ouvir um certo ruído de fundo, ó. Vocês devem estar ouvindo um ruído de fundo, né? Um barulho que parece que tem um ventiladorzinho e tal. Essa é a interferência da afiação terra, mas sinceramente, esse ruído de fundo que está tendo, assim que você entrar num Discord, num Google Meet da vida, né? O próprio software de call, software de reunião, já tem um cancelador de ruído ali. Você não precisa fazer com que o Windows tente tirar o ruído para você, porque o Windows não consegue. Sempre desabilita esses aprimoramentos automáticos do Windows. Outro headset que eu testei também na área do custo-benefício é esse aqui. Esse aqui é o Redragon Iri Pro, tá? É um headset daquela leva de headsets em fios baratinhos, né? Eu mostrei aqui recentemente o Fantech Tamagol, que estava por aqui. Esse aqui é o Tamagol. Esse aqui é o Redragon Iri Pro. Vocês conseguem enxergar alguma diferença? Porque eles são iguaizinhos, tá? Sendo bem sincero, eles são bem parecidos. É um headset que copia o G435, tá? O formato de botões, ele é de tecido e tal. De novo, o tecido não é muito confortável, é um tecido meio seco. Mas o Redragon Iri Pro, em comparação com o Tamagol, o Redragon é melhor porque ele tem aqui as earpads maiores. Vocês conseguem reparar aí que a earpad do Redragon é um pouco maior do que a do Tamagol? Algumas pessoas do Tamagol reclamavam que a orelha ficava encostando aqui na parte de cima, porque ele tem esse formato mais de ovo, né? O Redragon tem um formato maior, então ele não sofre com esse problema. Mas é só isso de diferença, os dois são exatamente iguais. Os mesmos elogios que eu tinha pro Tamagol tem pro Redragon. Qualidade de som mediana, mais baixa do que o Cloud Core que eu mostrei agora pra vocês. Mas lembrando, ele é sem fios, né? Sem fios via dungle USB que não tem delay. Então, você troca o conforto de ser sem fios pela qualidade de áudio que ele entrega. O problema desses headset baratinhos é o microfone. É um microfone doído de se ouvir. Só que ambos também compartilham do mesmo problema que é a qualidade do microfone, que é uma qualidade bem baixa e o áudio muito estourado. E sim, o Redragon, ele tem o mesmo problema com o Tamagol. O microfone dele é horrível. Teus amigos vão reclamar do microfone desse cara caso você utilize ele em caos. E aí, é uma recomendação bem mais ou menos e sendo bem sincero, eu não recomendo o Redragon e o Pro porque temos esse cara que eu testei esse mês também. E sim, estamos falando de mais uma cópia do G435, um modelo parecido com o Redragon e o Pro e também parecido com o Fantec Tamagol. Cara, eles são quase clones idênticos, mas esse modelo aqui que é o Havit Fuxi H4, ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele é melhor construído. Vocês estão vendo que a construção dele já tem partes de metal, ele tem aqui partes que movem isso aqui e o Tamagol e o Redragon não tem. Eles são completamente de plástico, bem mais simples. O Fuxi já tem essa construção um pouco melhor, a earpad dele também é um pouco maior, então eu acho que ele tem a melhor construção entre esses headset sem fios baratinhos do AliExpress e surpreendentemente o custo é mais barato. Esse Havit Fuxi H4 ele está por menos de R$200, enquanto o Tamagol e o Redragon estão acima de R$250, então eu acho que se você quer comprar esses baratinhos, talvez esse modelo da Havit é o que faz mais sentido porque ele tem uma construção melhor, o microfone continua ruim, eu tive a impressão de que o microfone do Havit é um pouco melhor do que o do Tamagol e do Redragon mas continua ruim, olha só. Mas a qualidade do microfone parece ser um pouco melhor, parece ser um pouco menos estourada, apesar de ainda não ser boa, é uma qualidade aqui bem baixa. Mas antes que você se encante pelo Fuxi e queira comprar esse headset, que sim, eu acho que é uma boa recomendação, eu acho que eu vou começar a recomendar o Fuxi ao invés desses dois que eu recomendava antes, o Fuxi me parece ter um custo-benefício melhor, só que mesmo assim eu acho que se você quer comprar um headset sem fios baratinho do AliExpress, dá uma olhada no G435 da própria Logitech. Esses três caras tentam imitar o G435 com uma qualidade de microfone horrível. O G435 não tem um microfone tão ruim e só está uns R$50 mais caro, você encontra ele por seus R$250, R$300 ali no Ali, então vale a pena você vir no Fuxi, ele é mais barato do que o G435, se você tiver apertado de grana e quiser um headset sem fios, esse cara, eu acho que ele é uma das melhores opções dos baratinhos ali do AliExpress, mas se você puder economizar um pouquinho, tenta chegar no Logitech G435 porque ele pelo menos vai ter um microfone um pouco melhor do que esses caras que são bem lamentáveis nessa parte de captação de áudio. E falando em captação de áudio, vamos finalizar esse vídeo então com esse carinha aqui que vai ser bem rapidinho porque estamos falando de microfone condensador da Maono, esse aqui é o Maono DM30, bonitinho, acho que aqui em cima é melhor para vocês verem, é um microfone de entrada, ele custa menos de R$250, ele é baratinho, concorre com modelos da Fifine como o Ampli Game A8 que nós já mostramos aqui no canal, por exemplo, só que sinceramente esse microfone ele ganha na beleza. Ele é muito, muito bonitinho, ele tem um suporte aqui todo de metal, o que me agradou nele foi a estrutura, ele é todo de metal aqui, deve estar dando para ouvir, que ele é todo, todo de metal, só o botão que é de plástico, mas essa estrutura, esse tripézinho dele é muito, muito bonito, charmoso, você pode utilizar ele aqui de diferentes formas, você consegue desmontar esse tripé, pode utilizar também ele aqui em braços articulados caso você queira, que é a forma como eu estava utilizando inclusive no meu setup e eu comprei essa versão branca, eu estou montando o setup mais branco e esse cara combina muito mais do que o microfone preto, então eu acho que o Mauna tinha entrega um visual bem interessante, uma qualidade de construção muito boa e a captação de áudio dele é bem decente, eu acho que ele perde para o Fifine na questão de qualidade e captação de áudio, mas é pouca coisa, dá só uma olhada como é que seria a qualidade. Mas agora o áudio está sem nenhum tipo de tratamento e que ainda assim continua muito bom. Eu senti que o som dele é mais macio, mais agradável de se ouvir e vai ser uma excelente opção para você criar conteúdo ou até utilizar para participar de reuniões ou caos com mais qualidade. Se for só olhar a questão de qualidade de áudio, eu acho que eu iria ainda para um Fifine A8, esses microfones da Fifine que ficam nos seus 250 reais. Esse cara que usa para gravar o vídeo já fica mais nos seus 400, não dá para comparar. Mas se você não quer a melhor qualidade de áudio possível, talvez esse cara te ganhe na beleza dele e convenhamos, beleza importa para você deixar o seu setup um pouquinho mais estiloso. Eu acho que esse, sendo bem sincero, é o microfone mais bonito que eu já testei aqui no canal. Ele é muito, muito estiloso. Isso porque ele está desligado. Deixa eu ligar ele para vocês verem. Olha, pessoal, já vou avisando que esse cabo aqui não é o cabo oficial dele. É um cabo que eu tinha aqui, mas só para a gente ver ele ligado. Olha só, ele ligado, tem luzes RGB e aí ele fica ainda mais bonito. Olha, essa câmera aí como é que ficaria mais ou menos, né? Aí, claro, o cabo eu teria que organizar aqui certinho, mas, cara, é um microfone muito, muito bonito. Ele tem a opção de trocar essas luzes de baixo, né? Então, ele está assim nesse momento, mas você pode desligar, tem cores fixas também, né? Então, tem algumas opções de personalização. Recomendo demais, caso você queira, um microfone bonitinho para o seu setup com uma qualidade também aceitável, né? Maono DM30. Gostei demais dele e é o microfone que eu estava utilizando ali no meu setup até então. Enfim, pessoal, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, porque nesse mês a gente perdeu um pouquinho a mão, a gente testou 13 produtos, 13 periféricos no total. Eu acho que eu consegui resumir bem para vocês a nossa experiência com eles, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram não se esquece, deixa seu gostei. E de novo, tá? Caso você queira também comprar periféricos no precinho, promoções, todos esses periféricos que eu comprei foi porque eles entraram em alguma promoção, o TC postou ou no nosso site ou no nosso grupo de promoções e eu acabei aproveitando, tá? Então, participa aí dos nossos grupos ou acompanha o nosso site, os links estão aqui na descrição e se você for comprar algo, não se esquece de utilizar também o cashback da cuponomia porque você garante um pouquinho de dinheiro que você pagar nos seus produtos de volta para você na forma de cashback, tá? O link também está aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido e vejo vocês no próximo vídeo, quem sabe no próximo compilado de periféricos de junho, né? Que vai ser do mês que vem. Fechou? É isso. Até mais.